e aí galera hoje é o grande sorteio do basics né um template do construct 2 que ainda falei Thiago do canal jogos grátis pro também do site jogosgrátispro.com muitas pessoas participaram por estar deixando os comentários aqui nesse vídeo que foi o vídeo do anúncio né e ao todo tiveram também está muito grande aqui ao todo tiveram a 43 né pessoa não pessoas porque alguns por exemplo esse aqui tem 4 mas 43 vão ter a chance de ganhar como vocês sabem utiliza um site se chama random.org que ele gera um número aleatório né você pode colocar aqui por exemplo número de 110 a 1000 é quando você clica ele te gera um número cada vez então é assim que eu escolho os meus a vencedores por o template mas antes disso falar um pouco sobre algumas coisas com você é inclusive se você quiser comprar o template você não ganhar vou deixar o link na descrição o template é do Heinz Forey ele me mandou vários templates eu vou estar sorteando de vez em quando aqui no canal um outro de vez em quando não é sempre acho que já sortei três dele o titan tower e teve outro também qual que foi quer ver vamos abrir aqui a lista de templates que ele tem é esses dois eu já fiz o titan tower e o rock rock ragdoll player agora estou fazendo basics nails e tipo assim ao todo ele tem vários templates bem legais a quando ele me deu acho que não vê esse aqui é o snack man que parece o pacman mas o resto dos outros tem todos esse do gol cento é interessante eu cheguei a comprar ele antes de eu ganhar na realidade então assim eu gostei muito foi por isso que eu acabei fazendo parceria com ele pra tá fazendo os vídeos e também tem os templates do meu canal né os meus template se você quiser que tá aqui na loja você entra no site jogos gerais pro clica aqui na loja e tem uma porrada por último adicionei dois templates aqui não 41 foi o babu rescue esse que é interessante você clica a com o mouse tá vendo ó e aí você vai controlando para onde que a bolinha vai a bolinha de sabão né aí quando termina outra coisa legal é essa transição quando você passa de fase a o jogo conta com local stories no caso para poder salvar as fases ele também funciona para celular entendeu a dinâmica é um pouquinho diferente né porque aqui o ventilador está seguindo a posição do mouse e já no celular não você vai clicar e vai segurar para ele poder mover a bolinha então assim é bem parecido né então você tem sete fases no caso para poder passar e eu também adicionei mais três aqui um foi de matemática que eu vou estar ensinando no curso novo que eu vou que tá pra sair ainda não sei o formato mas vai ser mais ou menos parecido com um desses dois jogos de matemática que tem aqui tem esse cocô de smasher que é de você matar as a baratas que é interessante tem o brain games que é que eu gosto bastante eu tô fazendo eu vou fazer uma série de jogos na categoria de jogos pro que eles falam jogos do cérebro no caso né e esse aqui é um deles no caso que eu já lancei então se você tiver interessado em qualquer um você pode entrar em contato comigo se tiver por exemplo você que tá falando que é 50 reais então qualquer jogo que é 50 reais e aqui em cima tá vendo você pode vir aqui clicar num desses de 50 comprar e me mandar um e-mail falando que você quer qualquer um dos de 50 não precisa eu não criei um botão pra cada e aqui em cima tem o bobo rescue que é mais caro é sem porque ele tem mais fase foi mais complicado de fazer mas é esse aí pessoal vamos ao sorteio agora então tem do número um até o número 43 então vou gerar aqui agora o número 13 ó número de azar para algumas pessoas mas aqui não foi ó foi o rogerio régio de araújo então ó e por isso que eu falo pra vocês porque que compensa você tá compartilhando ele teve quatro chances de ganhar e acabou por ganhar no caso tá vendo ó então parabéns ao rogerio régio de araújo por favor entre em contato comigo manda mensagem ou me manda um e mail eu vou confirmar se é você mesmo e aí eu vou tá mandando o link e o código pra você fazer o download diretamente do site então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se você não ganhou dessa vez continue voltando aqui porque eu vou tá trazendo mais a votar sorteando mais templates vou tá fazendo mais promoções e logo logo vou tá fazendo mais vídeos sobre o novo curso que tá pra sair com data e sobre outras coisas mais então é isso aí vou ficando por aqui valeu e até a próxima